E olha, esse tempo mais frio, com oscilações de temperatura, não traz só problemas respiratórios, viu? A pele também sente essa mudança. Quem tem doenças dermatológicas sabe muito bem disso. No maior hospital público do Oeste Paulista, as consultas com dermatologistas apresentam um crescimento de 30% nesse período. Se não fossem esses cremes, a dona Expedita se acabaria em coceira. É verdade, ela tem psoríase, uma doença dermatológica que causa pequenas lesões na pele que descamam e coçam. Tem hora que incomoda muito menos coceira, principalmente na cabeça. Você quer ver quando você está quieta, você está quieta assim, aí você fica coçando. Além de cremes, ela também já tomou medicamentos e usa um shampoo específico para aliviar a coceira na cabeça. Mas tudo piora quando o tempo vira. Calor demais, depois frio de repente, bagunça tudo. Mas agora eu já estou sentindo que entrou o tempo de frio, está muito atacado. Esse tempo esquisito que muda da noite para o dia é terrível mesmo para quem tem problemas dermatológicos, viu? Tanto que o ambulatório do HR fica lotado. Segundo o hospital, o movimento aumenta cerca de 30% em relação aos dias que são considerados normais. Gente em busca de atendimento porque a pele implora ajuda. Fica muito ressecada, tem que usar bastante creme porque fica aquela coisa, né? Coça também. Coça, resseca bastante. São três doenças mais comuns que aparecem no frio. O médico dermatologista aponta. A dermatite seborréica, a atópica e também a psoríase. O clima, então diminui bastante a sudorese do nosso corpo. A camada hidrolipídica que é produzida pelas nossas células, que é uma camada oleosa, que ajuda na proteção, inclusive para impedir que micro-organismos como bactérias, fungos, penetrem na pele, também está prejudicada. Então aumenta bastante o atendimento com essas doenças. Então aumenta bastante o atendimento com essas doenças.